O número de casos de dengue no Brasil em 2024 já superou o registrado durante todo o ano passado. Esse avanço da doença tem provocado uma verdadeira correria por repelentes para afastar o mosquito transmissor. Agora, isso já causa outros problemas. Ou o produto está em falta ou, adivinhe, está mais caro. Uma prateleira quase vazia. Os frascos de repelente chegam e saem rapidamente. O dono da farmácia admite dificuldade para renovar o estoque. Você fica dois, três dias para conseguir repor. Cada vez mais vem menos e, literalmente, vem mais caro. Em torno de 5%, 6%. Com a alta da demanda, o preço vem subindo. Uma pesquisa feita pelo Procon de São Paulo aponta alta de quase 10% em apenas uma semana. A recomendação do Procon é pesquisar, porque a variação de preços do mesmo produto em diferentes lojas chega a ultrapassar 100%. Em um dos exemplos, o preço da mesma marca de repelente variava de R$ 19 a R$ 39 no começo deste mês. E, segundo o Procon, não há o que fazer. Pela nossa legislação, ele não caracteriza como um abuso de preço. É lei de mercado, oferta, procura. Os fabricantes se defendem. Dizem que uma parte dos insumos usados na produção é importada e teve aumento de 30%. Além disso, a indústria alerta para a possível falta da matéria-prima. Tem um prazo de importação desses produtos, que podem levar até 3 meses, dentro de 30 a 70, 80, 90 dias, dependendo da negociação. E isso também está fazendo com que encareça ainda mais o produto, esses insumos, que na verdade não estão sendo achados. O dono da farmácia entende bem essa preocupação com a dengue. A mulher dele pegou a doença. Fez o exame, fez o teste, está com dengue, está de cama. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau.